Meu Samba É negro, é branco, é mestiço É voz, um bravo, é um grito De onde brota a inspiração Vete Carvalho Meu Samba é plantado no terreiro É verdadeiro, tem tradição É brisa mansa que leva o veleiro É o canto forte de uma nação É nuvem que se desfaz do sol aparecer É samba, é manso, é mais receita de prazer De norte a sua infade, encanta e contagia Meu Samba tem poder de espalhar a alegria De norte a sua infade, encanta e contagia Meu Samba é eterna poesia Meu Samba não tem preconceito de cor Meu Samba é o mensageiro do amor Meu Samba é corda, é caçamba, é bamba que nunca descamba Não é muamba de mercado Meu Samba é poeira, é pé no chão Pelo chão Amor é entregue coração É negro, é branco, é vestiço É voz, um bravo, é um grito De onde brota a inspiração Meu Samba Meu Samba é plantado no terreiro É verdadeiro, tem tradição É brisa mansa que leva o veleiro É o canto forte de uma nação Vai, Luciana É nuvem que se desfaz do sol aparecer É santo, é manso, é mais receita de prazer De norte a sua infade, encanta e contagia Meu Samba tem poder de espalhar a alegria De norte a sua infade, encanta e contagia Meu Samba é eterna poesia Meu Samba é eterna poesia Meu Samba é eterna poesia Foi um grande prazer cantar com você, minha sobrinha